Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um Bom Dia Espírita, sua dose diária de luz. A lição de hoje é do livro Palavras de Vida Eterna, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. O amor tudo sofre. Tudo sofre. Paulo, 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 7. O noticiário terrestre reporta-se diariamente a desvarios cometidos em nome do amor. Homicídios são perpetrados publicamente. Suicídios sucam de pranto a desolação, a rota de lares esperançosos. Furto, contenda, injúria e perversidade aparecem todos os dias, invocando a inspiração do sentimento sublime. Mulheres indefesas, homens dignos, jovens promissores e infelizes crianças, em toda parte, sofrem abandono e aflição sobre a legenda celeste. Entretanto, só o egoísmo, traduzindo apego da alma ao bem próprio, é que patrocina os golpes de delinquência. Os enganos da posse, os erros da impulsividade e os desacertos da pressa. Apenas o egoísmo gera ciúme e despeito, vingança e discórdia, acusação e seguia. O amor, longe disso, sabe rejubilar-se com a alegria dos corações amados, exposando-lhe as lições e as dificuldades, as dores e os compromissos. Não se atropela, nem se desmanda. Abraça no sacrifício próprio, em favor da felicidade da criatura quem ama, a razão da própria felicidade. Por esse motivo, do amor verdadeiro, não há sinal de qualquer precipitação, conclamando a imoderação ou a loucura. O apóstolo Paulo afirmou, divinamente inspirado, O amor, tudo sofre. E de nossa parte acrescentaremos, O amor genuíno, jamais se desregra ou se cansa, porque realmente sabe esperar. Muita paz.